Em cima do que foi dito, eu gostaria de fazer algumas ponderações. Primeiro, em quantas temporadas de fato o Verstappen teve um carro em condições de brigar pelo título? Desde que ele chegou na Fórmula 1, em quantas temporadas ele de fato teve um carro em condições de brigar pelo título sem ser de 2021? Eu respondo para você, nenhuma. Ele teve um carro em condições de brigar por vitórias, algumas vitórias em alguns circuitos específicos. Agora, em relação ao título, nenhuma. E o Hamilton? Primeiro, o Hamilton, desde que chegou na Fórmula 1, se você fizer as contas certinho, ele teve pelo menos 10 temporadas de um carro em condições de brigar pelo título. Nos dois primeiros anos que ele chegou na categoria, de 2007 e 2008, e a partir de 2014, na Mercedes até hoje. Tiveram outros anos que a Maquerada teve um carro bom e tal. Mas enfim, em condições de brigar pelo título, a minha conta, então tem que ser o seguinte, em quantos anos o Verstappen teve condições de brigar pelo título até hoje? Quantos anos o Hamilton teve condições de brigar pelo título até hoje? Para mim, eu respondo também. Em pelo menos 10 temporadas, ele teve um carro em condições de brigar pelo título. Aí temos outra pergunta. Eu posso fazer uma outra pergunta aqui também. E tem outra situação também. Como fazer um outro parâmetro dos dois. No caso dos dois, em quantas temporadas eles tiveram companheiros de equipe que, de fato, duelou com eles? O Verstappen, quando chegou, tinha um companheiro com o Oscar. Se não me engano, era o Sainz. O mesmo carro do Sainz, que agora está na Ferrari, certo? E depois ele teve uma carne de pescoço, que era o Ricardo. Que, apesar de terem estilos diferentes, eles duelaram bastante. E se o Ricardo tivesse continuado na RBR, não tivesse saído, talvez o Ricardo, na última temporada, estivesse também brigando pelo título. E agora o Hamilton, desde que ele chegou na Fórmula 1, em quantas temporadas ele, de fato, teve um companheiro à altura dele, um companheiro que tentou, de alguma maneira, duelar com ele? Eu começo pelo Alonso. Na primeira temporada, ele teve o Alonso. Já teve uma carne de pescoço de cara. E eles terminaram empatados, tá? No desempate que o Hamilton ficou na frente do Alonso, tá? Além do Alonso, o Button, acho que foram três temporadas que eles correram juntos. O Hamilton chegou na frente dele duas vezes e o Button bateu ele uma vez. E o mesmo aconteceu com o Rosberg, tá? O Hamilton chegou duas vezes na frente dele, em 2014, 2015. Em 2016, o Rosberg bateu o Hamilton. E de 2017 em diante, pegou a molezinha do Bottas. Né? Mas, enfim... Outros grandes campeões também tiveram companheiros de equipe, que não era lá essas coisas. O Senna pegou o Berger ali, mas o Senna também pegou o nada mais, nada menos que o Prost, que é a maior carne de pescoço. O próprio Piquet teve como companheiro de equipe, o Mansell, tá? Que também era outra carne de pescoço. Enfim, se a gente for pegar alguns parâmetros, tá? De alguns números e tal, que o Hamilton é um piloto excepcional, a gente já sabe. Agora, se a gente for pensar por um outro lado também, qual outro campeão que conseguiu, em pelo menos 10 temporadas, ter um carro de condição de ser campeão? Eu te respondo, nenhum. Se a gente pegar a história toda da Fórmula 1, nenhum piloto durante 10 temporadas teve um carro que conseguiu ser campeão. Se envolver, nem 5 temporadas teve condições. Tirando o Schumacher, né? O Schumacher foi campeão, mas o Schumacher, campeão da Benetton, se eu não me estou enganado também, naquele bicampeonato do Schumacher, a Benetton acho que não tinha o melhor carro, não. Talvez na primeira temporada tenha um carro compatível com a Willys, e na outra a Willys tinha um carro melhor. Tá? Mas, enfim... É uma discussão saudável. Quem concorda ou não concorda, quiser postar alguma coisa nos comentários, todo comentário é sempre bem-vindo. Lógico, não com ofensas e sim com argumentos. Todo ponto de vista é aceitável. Tá? Mas quanto aos números, a gente não tem como fugir. Na última temporada, se você pegar os números, que foi falado até na reportagem que eu fiz questão de botar no início aqui, os números do Vestap foram bem melhores que do Hamilton. Então, enfim, ele de fato, na minha opinião, mereceu ser o campeão. O melhor piloto da temporada 2021 foi, de fato, o Max Vestap. Tá? Isso não tira o brilho do Hamilton. Essa temporada agora promete. Espero que tenha duelo pelo menos umas quatro equipes brigando, de fato, por vitórias e brigando pelo título. Espero que você tenha gostado do vídeo. Gostou? Compartilha. Dá um like. E até a próxima. Valeu, abraço. E eu fui! Leonardo Albergaria Conheça os meus novos canais. LL Físio Trabalhe Big Quer dicas de filmes e de séries? Me siga no Tik Tok E também no Instagram E também no Instagram E também no Instagram